Tava eu e o Jocinho, eu vou embora Fala pra aparecer, olha os céus, mano, de repente percebi Já estava encantado, o quadro está hipnotizando E o quadro hipnotizado, eu falei que estava bom Mas a mina vai melhorar, o fato que eu quero É nesse fato, o meu nosso lado Dez minutos de ideia, ela já abraçou Foi aí que eu seria caindo contra o pescoço Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de gosto e me fascina De frente ela me deixa louco, basta me fascinar Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, de gosto e me fascina De frente ela me deixa louca, mas ela me luta Se eu andava eu e o jantinho, eu morro no meu chão Para aparecer, olha isso, mano, de repente percebi Já está encantado, o quadro está pilotizado, o quadro pilotizado Eu falei que estava bom, mas ainda vai melhorar O que eu quero é nesse fato, eu vou nosso Dez minutos de ideia, já abraçou E foi aí que eu seria coi...